A tarde foi de mudanças no secretariado do governo Duarte Nogueira. O presidente da Coab, Edson Ortega Marques, tomou posse e será o novo secretário de Planejamento. Ele substitui Rui Salgado Ribeiro, que pediu exoneração do cargo por motivos particulares. Já a presidência da Coab será assumida pelo engenheiro civil Nilson Rogério Barom. Ato contínuo deste anúncio, vai haver já uma reunião da Assembleia Geral da Coab de Ribeirão Preto para as tratativas de sucessão dentro da Coab. Nós vamos dar sequência na Secretaria do Planejamento nos trabalhos de revisão do plano diretor. Então tem um grupo formado que eu faço parte como presidente da Coab e responsável pela habitação. Eu já vim acompanhando, mas passo agora a coordenar esses trabalhos junto com meus colegas secretários setoriais. Vimos com muita disposição, estamos aí empenhando ao máximo, empenharemos ao máximo para que a gente possa estar cumprindo as metas e dando a parcela de contribuição à sociedade da melhor maneira possível. Não perdendo o foco de todas as metas estabelecidas, que é pelo menos agora 15 mil unidades nessa administração dele. Obrigado. Obrigado.